Nós estamos aqui na Praia do Morro, a praia aqui de Guarapari, uma praia linda, gente, olha só que praia mais linda. Estamos aí no mês de julho, então a praia tem bastante movimento ainda, tá um calorzinho, tem que tu olhar e ver como é que tá a água, como é que é a água lá. Então galera, hoje diretamente aqui do Espírito Santo, a gente tá aqui em Guarapari, estamos na Praia do Morro, uma praia, nota 10, uma praia linda, água quentinha, o Rio já foi ali ver água, água quentinha, estamos aí no mês de julho, tem até bastante movimento aí na praia. A gente não conseguiu ficar num camping aqui, a gente optou por ficar num estacionamento, até tem um camping aqui, mas os campings estão num precinho bem salgado, estão na faixa aí de 80, 70 reais, então a gente resolveu ficar num estacionamento aqui pertinho, eles cobram aí 60 reais o carro, o dia, né? Então é bem aqui, bem aqui atrás, ó, bem aqui atrás desses prédios já é o estacionamento e a praia é linda, olha, é lindo esse litoral aqui do Espírito Santo, Guarapari, aqui tem várias praias, tem a praia do Morro, tem a praia da Virtudes, tem a praia dos Namorados, tem a praia da Areia Preta, que é a famosa praia da Areia Preta, onde tem a areia medicinal lá, que cura osteoporose e artrite e essas coisas aí, né? Então depois a gente vai ver se consegue chegar lá também, essa praia fica daqui uns 2km, a moça disse ali, então, mas olha essa orla aqui de Guarapari, nos impressionou, é linda, o lugar bem tranquilo, a população é grande, só que o lugar é bem tranquilo, diz o pessoal aqui que dificilmente tem roubo, assalto, é mais gente de fora que acontece isso do que o próprio morador daqui, então a gente gostou muito daqui, tem bastante estacionamento, até agora a gente vai dar outra olhadinha por aí, porque a gente já tá lá nesse que a gente tá, a gente já tá 2 dias, né? Então a gente vai dar uma olhadinha por aqui, também tem vários bolsões aí, olha, mas é muito lindo. Olha lá, mozão, já foi lá, a Misa, vem Misa, vem de mãe, vem! Misa já deu escorre dela, vem! Ó, a Misa se achando, né, a Misa se achando, né, queria correr na praia, ó, como é que tava a água, amor? A água tá boa! Ó o pessoal aí na praia, o pessoal vendendo já água de coco, vendendo milho. Aqui é o costão finalzinho da praia do morro. Olha só o que encontramos aqui, ó, uma peixaria aqui na praia. dos namorados. Olha, cada um tem a sua barraquinha. O que que é essa, Rico? Essa espada, olha, a nossa espada, ela é mais fininha, mas... Essa daí é grandona, olha. Santa Catarina, ela é menor, né? Aqui é outra barraquinha, ó. Ciri, camarão, lara moça. Isso aqui só faz piorar. Olha só, olha só. Tem dois dias que eu chego em casa, mas eu deixo na cama, que eu não quero. Tô voltando aqui pro estacionamento, vou fazer o nosso almoço. Aqui uma couvezinha refogada. E aqui tô fazendo um carreteirinho com a carne que sobrou. Esses aqui, nossos conterrâneos lá de bombinhas, ó, não fomos se encontrar aqui. Pensa. Então, nesse estacionamento aqui, ó. Então, agora a gente vai almoçar pra... Já estamos organizando as coisas pra dar uma saídinha, pra conhecer outra praia. Tá um calorão, tá fazendo uns 33 graus aqui. Então, a gente tá aqui nessa praia do morro. Agora a gente vai almoçar e vamos visitar outra praia, que aqui em Guarapari tem muitas praias lindas, gente de Deus. E aí a gente vai pra praia do Setiba. Diz que é uma praia muito bonita, eles já foram de manhã dar uma olhadinha. Então, já acharam até um lugarzinho lá que dá pra estacionar. Então, a gente tem pra lá agora. Tô toda suada. O calor aqui, olha, é de matar. De matar aí pro mês de inverno, que lá no sul tá fazendo menos 5. Aqui tá fazendo 33. Pensa. Olha só, galera, onde a gente tá. Praia do Setiba. Estacionamos aqui. Tô fazendo aqui uma tapioquinha. Vou levar lá pra eles, porque eles estão lá pescando. Lá, ó. Lá no início, tá lá, ó. Ó. A Lúcia, o Rock e o Rico. Vou levar essa tapioquinha lá pra eles. E a gente parou aqui. A praia linda, essa daqui em Guarapari. Praia do Setiba. Linda. Ah, já dormi um soninho, já acordei um pouquinho melhor, porque esse calorão, olha, esse calorão me deixou mal. Mas, enfim, já chegamos num lugar aqui muito bonito. Esse praia do Setiba. Até tem um camping aqui, só que o camping é bem alto. O valor dele é bem alto. Então, tem um estacionamento aqui. Depois, talvez, a gente vá tirar o carro daqui e dormir num posto. Porque aqui é a orla da praia, né? Que a gente acha que não pode estacionar. Mas aí a gente dorme no posto e volta amanhã de manhã, né? Então, mas aqui a região aqui é muito linda. Guarapari, olha, dá pra ficar uns bons dias aqui. A gente tá gostando bastante daqui. E amanhã eu vou visitar bem essas praias aqui. Vou mostrar pra vocês essa praia do Setiba. É muito bonito aqui, muito gostoso. Bem tranquilo o local também. Então, é isso aí, né, galera? O que é bonito é pra se mostrar. O que é bonito é pra se mostrar. Então, muitas dicas que pode parar, a gente vai mostrar. Tá bom? Então, tem a nossa rede lá no TikTok também. Quem nos segue, a gente lá. Que lá é tempo real, lá eu posto bastante coisa. Lá eu posto dia a dia também. Então, quem tiver, segue nós aí no YouTube. Segue a gente lá no TikTok também. É, já vi e vivi. Já anoiteceu aqui. O Rico ainda tá lá pescando lá no final. Vou lá levar uma lâmpada pra ele. Ele quer que eu leve uma lâmpada pra ele. Mas olha só o lugar, gente. Aqui faz um caminhozinho de Moisés. Amanhã eu vou mostrar. Ó, acordamos aqui. Dormimos aqui. Acabou chegando mais motorbondos aqui. Então, o lugar foi bem tranquilo. Olha só que lugar lindo, gente. Praia do Setiba. Hoje a gente vai dar mais uma explorada por aqui. Agora que abriu esse caminho, ó. Ontem não tinha. Agora que abriu esse caminho do Moisés, que eles dizem. E a tarde e no final do dia, as marés se encontram, né? A misa tá bobinha, ó. Lá daquele outro lado de lá, tem um camping lá. Só que o camping aqui é bem caro. Estão cobrando muito caro. Então, tem aquele estacionamento ali. E tem o posto. Aí a gente ia até ficar no posto. Mas aí um pessoal até ficou ali. Diz que era de boa ficar ali. Então, a gente... Hoje a gente pernoitou ali. Aí agora... Ontem a gente pernoitou ali. Quer dizer, hoje eu não sei ainda. Então, tem que a gente vai pernoitar. Mas o nascer do sol aqui é lindo. Lá em Santa Catarina agora deve estar fazendo aí um... Diz que ia dar até menos cinco, menos três. E aqui a gente já acordou com vinte graus, dezoito. Fresquinho. Depois a tarde dá um calorão, gente. Um calorão. I met an old man I said, tell me your story He took out an old pen And wrote something for me Guarapari tem cinquenta e nove praias. Olha só. É cheio de praias. Tem a praia do Una, que fica ali do ladinho. Que é onde é que é aquele camping. Tem essa daqui do Setiba. Tem a do Morro, que é aquela lá que a gente foi ontem. Tem a da Preta também, da areia preta. Então tem várias praias aqui. E o litoral aqui é muito lindo. Olha só. Olha só. Seu rico, nosso café tá reforçado hoje. Tá reforçado, amor? Mas vai pescar depois, né? Então tem que ser reforçado, né? Olha a nossa vista do nosso café de hoje. Coisa linda, né, Bê? Coisa linda. Coisa querida. Coisa linda. O que é que vocês estão olhando aí, vocês moleque? Hein, maidinha? Vamos fazer uma trilha aqui. Boa, Lourdes. Vou ter que empurrar o novo. A mulher parrava que a Nina até se apavorou. Diga, a Nina voa que fala uma fiela. Olha que bonitinho. Agora a gente veio visitar aí três praias que tem aqui perto da Praia da Acetiba. Um casal ali conversando ali com nós. Falou que tinha umas três praias aqui muito lindas. Então ali nós pegamos o carro da amiga. O carro da amiga do Santo Inácio. E daí ela levou nós de carona. E a gente veio visitar essas três praias aqui. Então vai ficar essa dica aí boa pra vocês. Quem estiver ali na Praia da Acetiba. Vim aqui dar um rolê visitar essas praias aqui. Parece até o caminhozinho de bombas. Olha aí, ó. Aí sim. Obrigado. 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 Aqui ó. São fracos né. Também moro lá em Bombinhas né. O pessoal que mora lá em Bombinhas é abonado. Todo mundo. Para passar o peixinho ó. Hoje a gente já vai partir, já temos que voltar, mas aqui vale muito a pena vir, gente. Olha, fica aí, olha só a mesa, olha só a mesa, olha, se rolando, ó, o que tu tá se rolando aí, hein? O que que tá se rolando aí? E aí a gente vai ficar com esse vídeo por aí, até o próximo vídeo, galerinha!